Tola foi você ao me abandonar Desprezando o tanto amor que eu tinha a dar Agora veja bem, o mal é vai e vem Só esperar E se eu mudei, devo a você Todo desamor que a vida me ensinou Coração aberto, felicidade perto Sou todo amor Agradeço tanto Agradeço por você Não ser do jeito que eu sou Agradeço tanto Agradeço por você Não ter me dado o seu amor Tola foi você ao me abandonar Desprezando o tanto amor que eu tinha a dar Agora veja bem, o mal é vai e vem Só esperar E se eu mudei, devo a você Todo desamor que a vida me ensinou Coração aberto, felicidade perto Sou todo amor Agradeço tanto Agradeço por você Não ser do jeito que eu sou Agradeço tanto Agradeço por você Não ter me dado o seu amor Não ter me dado o seu amor Agradeço tanto Agradeço tanto Obrigado.